Joga bola, jogador Joga bola, jogador Que eu tô em cima do palco cantando funk Minha vida revirou, sei que revirou Mais uma flor do lixão que virou diamante Que muitos disseram que eu não iria chegar Cheguei, uma grande onda na vida Tive que surfar, eu surfei Fala o jogo da vida, pouco se diferencia Já chorei com a minha família Hoje é só alegria Peça aí, vi todo dia Só salada com balinha Tô vivendo minha vida Recalque, cê dá uma seguradinha Porque eu não quero perreco pra cima de mim Não, não, não Porque o que eu quero o resto da vida É curtir, pega a visão Peço mais saúde, sucesso e muito din-din Um bilhão Eu fiz mais um gol, então toca a bola pra mim Mais um hitzão Vai, joga a bola Joga a tou Vem, que eu tô em cima do palco cantando funk Minha vida revirou, sei que revirou Mais uma flor do lixão que virou diamante Vai, mais uma flor do lixão Mais uma flor do lixão Mais uma flor do lixão que virou diamante Joga a bola, jogador Que eu tô em cima do palco cantando funk Minha vida revirou, sei que revirou Mais uma flor do lixão que virou diamante Que muitos disseram que eu não iria chegar Cheguei Uma grande onda na vida Tive que surfar Eu surfei Olha o jogo da vida Pouco se diferencia Já chorei com a minha família Hoje é só alegria Pesta aí, vem todo dia Só salada com balinha Tô vivendo minha vida Recalque, cê dá uma seguradinha Porque eu não quero o perreco pra cima de mim Não, não, não Porque o que eu quero o resto da vida É curtir, pega a visão Peço pra saúde, sucesso e muito din-din Um bilhão Eu fiz mais um gol, então toca a bola pra mim Mais um hitzão Vai, joga a bola, jogador Vé, que eu tô em cima do palco cantando funk Minha vida revirou, sei que revirou Mais uma flor do lixão que virou diamante Vai, mais uma flor do lixão Mais uma flor do lixão Mais uma flor do lixão que virou diamante Vai, mais uma flor do lixão que virou diamante